Como sim da construção hierárquica, no caso, essas roupas aqui no centro é a roupa do padre e nas laterais são a roupa dos diáconos, que são os ajudantes do padre. Quanto às cores, elas marcam períodos litúrgicos, como quaresma, semana santa, páscoa, natal. E também as roupas indicam muito o poder da Igreja Católica dentro e fora da instituição, do prédio, sim, fisicamente. E também o prédio tem um pouco de simbolismo religioso em relação, seja a algum tipo de evento, como funerais, regrações funerárias, ou então para representar o celibato, que seria a dedicação da figura humana para a religião. Daí, finalmente, o hospital. Era aqui que funcionava o hospital. De modo geral, esse caminhar pela capela, sacristia, salão nobre, indica que a preocupação maior era os benfeitores do que a população. No máximo, a população ganhava uma sala como essa para serem atendidos. E sentar a casa em Salvador, pelo menos, se torna famosa por conta dessa peça, desse instrumento, que era um sistema de abandono de crianças para sentar a casa. A gente só não pode achar que, assim, eu gosto de comentar dessa rola, mas acho que tem uma função tanto de saúde quanto social. Então, quem abandona, espera que sentar a casa muito rica possa atender a criança, mas também ainda muito rica possa atender a criança, deixá-la para adoção e garantir uma reclamação social. Só não dá para achar que quem fazia isso são pessoas ruins, porque quem abandona, espera que são são mulheres solteiras que, quando grávidas, ficavam mal vistas. Mulheres filhas de pessoas importantes que, quando engravidavam, também tinham que abandonar a criança. E, ainda pior, era quando mulheres escravizadas eram abusadas, tinham que se desfazer da criança. Daí, tudo isso se resumia a essa peça, lá na frente do prédio. Então, a pessoa colocava a criança aqui, junto com os pertenços, aí fazia de maneira bem simples, girava a rola e tocava o sino. Tudo isso para evitar o contato entre quem abandonava com quem você vinha, então não vai ter nenhum tipo de julgamento social na época. E isso vai ser praticado entre os mais pobres e os mais ricos. Mas, dada a situação, vim para a Santa Casa também era se condicionar as regras da época da Santa Casa. Então, também acontece o preconceito, o racismo, a escravidão, o machismo. E eu falo isso porque meninos aqui ficavam até os 13 anos. Então, como não existe conceito de infância, adolescência, eles eram adultos em miniatura e tinham que trabalhar para pagar todas as regras que a Santa Casa deu. E as meninas, para elas, o prazo era um pouco maior, elas ficavam até os 18 anos. Mas, entre os 14 e os 18, ficavam à disposição da Santa Casa para receberem o propósito de casamento. Então, é uma recolocação social tendo feito, forçada, mas sendo feita. E, muitas vezes, as meninas eram negociadas com possíveis benfeitores. Então, a Santa Casa oferecia a menina, junto com ela, oferecia também uma boa quantidade de dinheiro. Então, de novo, se criou o mesmo ambiente de violência, abuso, venda de pessoas. E, muitas vezes, corruptivo esse sistema era porque, quando se oferecia o dote, o dote voltava para uma doação para a Santa Casa. Então, também tinha um esquema de lavagem de dinheiro. E foi feito, assim, entre 1726 a 1935, e foram deixadas aqui, mais ou menos, umas 12 mil crianças. Sendo que, mais ou menos, 2 mil crianças morreram. O que também era uma prática bem comum da época. Abandonar a criança já morta, ou então, com a doença bem avançada, ia sentar a casa fazer o batismo, ou, então, em casos piores, já dar o interno cristão, e poder participar de todos os rituais cristãos da época. Bem, para ali, eu falo, ali...